O Vento Os meus dias Desta vida Passageira Minhas certezas Meus conceitos Minhas virtudes Meus defeitos Nada Pode detê-lo O tempo se vai Pois algo sempre guardarei O teu amor Que um dia eu encontrei Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança Encontrei no teu olhar Os meus sonhos A areia não vai enterrar Porque a vida Recebia te encontrar Nos teus braços Não importa o tempo Só existe o momento De sonhar De sonhar E o medo E o medo Que está sempre A porta Quando estou com você Ele não pode Andrar O tempo se vai Mas algo Eu sempre guardarei O teu amor E um dia eu encontrei E um dia eu encontrei Os meus sonhos Na areia não vai enterrar Porque a vida Recebia te encontrar A amada A amada O tempo se vai E um dia eu encontrei A amada Os meus sonhos o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebia eu te encontrar Os meus sonhos o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebia eu te encontrar A esperança encontrei no teu olhar A esperança encontrei no teu olhar